Fala galera, fala pessoal, bom dia a todos, Ricardo Souza, orgânico falando pessoal. Hoje eu estou muito feliz pessoal, porque você lembra aquele pé de rosa que eu plantei, mini rosa, cor estaquia. E eu falei no vídeo que não tem necessidade de você estar colocando dentro de chuchu, de banana, de batatinha, de nada, só água, aliás, só adubo, uma terra bem nutrida e um pouquinho de água, de sombra. Bom, depois de dois meses que eu plantei, eu vou mostrar o resultado para vocês aqui, deixa eu virar a câmera aqui, para facilitar para a gente. Bom pessoal, o resultado é isso aqui, vocês podem observar aí, deixa eu pegar aqui com mais jeito aqui, podem observar que é a mesma estaca, aquela estaca pequena, minúscula, uma rosinha aqui, não é colada. Isso aqui é a mesma estaca, se vocês olharem no vídeo anterior, vejam que é a mesma estaca, aqui não tem truque, foi plantado. Dois meses depois de plantado, já nasceu a flor, fácil, não tem que estar colocando dentro de vinagre, dentro de batatinha, dentro de batata doce, dentro de banana, dentro de nada. Para fazer estaquia, para fazer estaquia, eu falo para vocês, eu faço, produzo estaquia aqui, faço aqui, sem estar usando estes artifícios. Uma boa parte aqui do, as minhas plantas que eu produzo aqui é tudo por estaquia, estaquia, estaquia aqui, outra estaquia aqui, botando flor também, estaquia, estaquia também. Produzindo mais estaquias aqui, e mais aqui, e é isso aí, não coloco dentro de batatinha, não coloco dentro de nada, uso apenas o substrato que eu produzo, minha terra orgânica. Eu estou fazendo aqui, estou fazendo mais aí, que são minhas mudas, né? E é isso aí, pessoal, tá? Vou abraçar todos. Se gostou, deixe seu like aí, tá? Faça que dá certo. O segredo é colocar pouca água, pouca água, tá? Sombra, e um pouquinho de sol, pelo menos uma meia hora na manhã, o sol direto nela, facilita no enraizamento, tá? E na protação, certo? Obrigado a todos, fica com Deus, e até o próximo vídeo, pessoal.